Feche seus olhos, cante comigo, eu sei que você sabe, o louvô pastor canta muito aqui, eu vou cantar também. Não compreendo os seus caminhos, sabe, canta comigo. Vamos! Imagina, canta aí, vai. Doces palavras de amor, me sustentas em minha dor, e isso me leva pra mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. Você pode fechar seus olhos e cantar isso pra Ele? Feche seus olhos e diga. E ao redor de Deus. E ao redor de Deus. E ao redor de Deus. Que a visão da Tua face é tudo que eu preciso, eu te direi. Cante isso, cante, vai, canta, vai. Pense no seu problema, na sua dificuldade, cante isso com fé, canta. Eu sei que vai, eu sei que vai, vai, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Te darei o Senhor, tu me sustentas em minha dor. E isso me leva pra mais perto de ti. Mais perto dos seus caminhos. Será que você pode levantar suas mãos e cantar isso pra Ele? E ao redor de cada esquina, em cima de cada moçanha. Eu não sou puro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco. Melhor de cada vez, eu te dito. E a visão, se você veio ver a face dEle hoje nesse contexto. Levante as suas mãos, levante as suas mãos e cante! Vai valer a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo, eu sei, eu sei que vai Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei E quando o grande dia, e quando o grande dia chegar E quando o grande dia chegar, ele vem, ele vem E quando o grande dia chegar, eu cantarei Eu cantarei, eu cantarei Diga vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai, eu sei que vai Eu sei que vai Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer, vem subindo Vai maior, levante suas mãos Levante suas mãos, vá, vá Temer porque Se eu estou Guardado por quem nunca Perdoa o nome dele e é Seu nome é Se eu vagirei Irás volver de novo Eu creio, eu creio em Diga, haja o que houver Hája o que houver Vem, vem ao que vier Eu creio, eu creio em ti Não vivo do que verde Mas sim pelo que creio E as mãos... Ai meu Deus do céu, levanta a mão Já cantaram, mas eu vou cantar Tô maior, tô maior, tô maior Foi por causa dele que eu ainda Não parei e nem desisti Foi por causa dele que eu me levantei E decidi seguir E é por causa dele que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei Ai eu vou profetizar Rememora, rememora Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô mudando o contexto Porque eu canto Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar pra operar Operar, operar, operar Eu quero ouvir isso cantando Ai Deus do céu Eu vou partir Pois aха Eu vou provetizar de novo Se crer, perna Rememor de novo Eu vou te envolver em meus mistérios No mando da minha glória Eu vou desenrolar o rolo santo Mudar a tua história Eu vou fazer detetivas o de honra Eu vou envergonhar os que dizem Ai meu Deus, vai embora Sou maior, sou maior, sou maior Ai meu Deus, e se eu cair A tua mão Vamos aderir, vamos Vamos aderir, vamos E se eu cair Canta Me chama Vem subindo na pressão, na pressão Na pressão, fala Vai escuta, escuta, escuta A morte Vem venceste O véu do rolo Atua a fase E adore O céu O céu te Pois é Diga que ele é vencido E se eu cair E se eu cair Teu é o reino Teu é o reino Eu termino Levanta a mão, levanta a mão Toma lá, toma, vem subindo Vem subindo, vem subindo Vem subindo E se teu barco parecer que vai na alfaga Está balançando Está balançando Está lá e pra cá Está causando medo Em meu coração Está causando Cadê Jesus? Cadê Deus? Mais dois Está dando uma ordem para o vento Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Meu Deus, eu me importei Vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Canta, canta É melhor Uma coisa Isso é a decep, senhores Vamos, vamos, vamos Uma coisa Uma Senhoras e senhores Isso é a decep pra caramba, rapaz Toda uma coisa Uma Segura igual pra mim Pega na mão desse crente aí, rápido Antes de revirar Isso, sacode ele Sacode ele aí Isso, sacode ele aí Isso, sacode ele aí